Oi gente, tudo bem com vocês? Eu estou aqui bem atrapalhada daqui, gente, mas tô querendo fazer uma receita aqui com vocês. Eu queria muito fazer com vocês, tá gente? As crianças estão por aqui, Cauã já veio aqui querendo me ajudar e eu não tô querendo ajuda aqui nessa receita, sabe? Porque nós vamos fazer os macarons aqueles franceses, sabe? E eles são um pouquinho tinhoso, já tem muito tempo que eu não faço, tem anos na verdade, né, que eu não faço. Também, esse forno aqui é a primeira vez que eu vou testar nele, então não sei como vai ser, enfim, eu tô querendo ficar só eu e vocês assim, sabe? Pra eu tentar focar mais, já chegou outra pessoa por aqui. Vamos assim ver o que vai dar, né? Ó, agora uma coisa importantíssima pros fresh macaroons, pra qualquer receita na verdade, quando você vai executar uma receita e você quer ali precisão, sabe? As quantidades bem exatas, é maravilhoso que você tenha uma balança, essa aqui é a minha balança, mas assim, especificamente pros french macaroons eu acho essencial. Mas mesmo assim, eu vou tentar deixar na descrição desse vídeo, gente, os ingredientes e aí eu vou colocar gramas e copos aí pra dar pra vocês, é... Porque eu sei que muitas pessoas não têm a balança, eu acredito, né, que muitas pessoas não têm a balança e talvez queira, sei lá, fazer a receita, eu vou tentar deixar aí as quantidades de duas formas, tá bom? Bom, vamos lá, né? Deixa eu mostrar pra vocês a minha balança, essa daqui, gente, ó, ela é tão velhinha que já tá até perdi aqui, ó, uma parte aqui disso aqui, então... Aí eu tenho que apertar aqui, ter certeza que as pilhas estão encaixadinhas. Aqui não é caro, sabe, a balança, assim, eu não sei aí no Brasil como é. E aí eu tenho aqui duas opções, eu tenho em gramas e eu tenho em libra, tá vendo? Então é legal. Então eu vou pesar uma suca, gente, que nós vamos precisar de uma suca refinada, sabe? Bem fininha. E aí eu não tenho, eu tenho a granulada, opa, não era 35 gramas. Então eu vou passar no processador que aí eu faço a minha suca refinada, né? Então se você não tem, bate aí no liquidificador que não dá nada não, né, gente? Era 35 gramas, eu fui falando e despejando. Ó, 35 gramas, ok. E quando a gente tá com pressa, nada funciona como nós gostaríamos. Como é muito pouquinho açúcar, não triturou direito não, ficou a mesma coisa. Então eu vou colocar aqui no meu... Na minha Nutri Bullet e vou passar, sabe, nela? Acabei de pesar aqui, gente, a minha farinha de amêndoa, tá aqui, e a minha açúcar de confeiteiro, tá? Eu vou misturar aqui os dois. Vou misturar os dois e nós vamos passar no processador, tá? Porque eu quero a minha farinha bem mais fina, sabe a minha farinha de amêndoa? Mais fininha. E aí, gente, é o seguinte, tem que passar as duas juntas, a farinha misturada com açúcar de confeiteiro, tá? Porque se você bater só a farinha de amêndoa no processador, ela vai liberar um pouquinho mais do óleo, né? Aquela gordura própria dela, e ela vai ficar mais úmida. E nós não queremos isso, né? Então nós vamos colocar, misturar açúcar de confeiteiro com ela e bater, que aí ela não vai ficar tão úmida, entendeu? Se você não tiver o processador, eu acredito que dá pra fazer no liquidificador, porém coloca menos, né? Divide a sua farinha aqui, que eu acho que não é bom colocar muito. No meu caso aqui, o meu processador, ele é bem grande, espaçoso e tal. Nós vamos processar aqui só um pouco, nada de bater muito não, gente. Só um pouquinho. Coisa de um minuto, eu acho que é um minuto aí no máximo. Eu vou dar uma paradinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo aqui, ó? Eu vou mexer pra ter certeza de que toda a farinha tá sendo bem triturada, né? E não só ali no meio. Então eu vou dar uma misturadinha aqui e vou processar mais um pouquinho. Agora nós vamos passar na peneira, tá gente? Vamos passar aqui na peneirinha. E se ficar algum grãozinho maior de amêndoa, sabe? Aí eu tiro fora. Mas triturou aqui mais ou menos um minuto, gente. Triturou bem. Então, talvez no liquidificador você tenha que bater mais um pouco. Você passa assim o dedo, sabe? Que você vai sentir que ela já deu uma afinada mais do que ela vem, né? No pacote. Mas não pode bater muito, porque ela vai liberando o óleo dela e nós não queremos isso. Vamos coar aqui. Aproveitar essa vasilhinha que já tá suja aqui. Mas na verdade eu tenho que lavar essa vasilha aqui que é da minha balança, porque eu preciso pesar as minhas claras. E tem que tá sem gordura nenhuma na minha vasilha, né? Porque depois nós vamos bater o merengue. E a amêndoa, eu já pesei a amêndoa, que já tem óleo. Então eu tenho que lavar bem lavadinha. Pra eu ter certeza que não tem nenhum resíduo de gordura, nada, sabe? Na minha vasilha, eu passo um pouquinho de vinagre, gente. Eu lavo com sabão e depois eu passo um pouquinho de vinagre. Tira tudo. Porque o vinagre, ele é um desengordurante maravilhoso. Gente, ó. Ó o que sobrou. Só isso aqui, ó. E aí eu descarto esse pouquinho aqui, que sobrou bem pouca, sabe? Que ficou ainda um pouquinho mais granulada. Eu descarto, tá? Aqui eu tenho as minhas claras, que nós vamos pesar. Eu sempre separo bastante, bem a mais do que eu vou usar. Porque se por um acaso der errado, eu tenho mais claras para fazer de novo, entendeu? Porque já aconteceu sim várias vezes de não dar certo. Apesar de que é para a minha família. Então, se eles não ficarem bonitos, nós vamos comer a si mesmo, né? Agora, quando é pra vender, é que é um problema. Essas claras aqui foram separadas já há cinco dias atrás. Sim, gente. Não são claras frescas, que é recomendável pra você fazer os macarons. Apesar de que muitas pessoas usam as claras frescas. Apenas tira um tempo antes e deixa ficar em temperatura ambiente. Depois faz a receita. Eu já fiz assim e até obtive um resultado. Uma vez só que eu obtive o resultado bacana. Mas, por todas as vezes que eu fiz, minha experiência é assim que eu prefiro. Então, eu simplesmente tirei as... Separei, né? As claras. Isso aqui é plástico, que eu fiz uns buraquinhos aqui. Não sei se dá pra ver, mas tem uns buraquinhos aqui com a faca, que eu perfurei o plástico. E coloquei na geladeira. E hoje, eu tirei já um tempinho bem atrás pra que ficasse na temperatura ambiente. Coloquei as minhas claras aqui, mas antes de começar a batê-las, eu vou colocar um pouquinho de creme tartar. Tá, gente? Acho que aí no Brasil é isso mesmo, creme tartar. É pra ajudar a estabilizar as nossas claras. Mas, se você não tiver, se você não encontrar, você pode deixar sem. Ou, se você quiser, você pode colocar... Eu vou colocar um quarto de colher de chá. Se você não tiver, você pode colocar também a mesma medida de suco de limão, tá? Ou deixar sem. Mas, eu sempre uso, sempre tenho. Aqui é bem fácil de encontrar. E eu acredito que no Brasil também, viu? Acho que não é tão difícil não, né, gente? Ó, uma colher... Um quarto certinho aqui, ó. Pronto. Vou colocar ali. E... Vou dar uma misturadinha assim. Eu vou começar a bater as minhas claras em médio... Médio-baixo, gente. Até que dá aquela espumada leve. E aí, depois é que eu vou começar a colocar o açúcar. Aquele açúcar que nós processamos. E aí, nós vamos começar a bater no alto, tá? Na velocidade alta. Então, eu tenho que levantar aqui, que é meio... Vou bater dele assim. Vou tentar mostrar pra vocês. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. Prontinho. Tá vendo? Ficou um pouquinho assim, espumosa. Bem esbranquiçada, ó. Mas nada de tá bem batida, não. É uma leve batida, sim, pra ficar mais ou menos nesse ponto. Ó. Uma leve... Deu aqui uns dois minutos, viu, gente? Batendo, tá vendo? E aí, nós vamos... É... Ir adicionando o açúcar. E aí, que eu vou bater no alto. Mas antes, eu esqueci de adicionar um negócio aqui. Então, eu já quero adicionar. Pra depois, eu não tá com a minha clara no ponto e tá mexendo aqui nessa farinha. Então, eu esqueci de adicionar isso aqui, ó. Que é o nosso pumpkin pie spice, que eu usei aquele dia no café. Tem canela em pó, gengibre em pó, cravo em pó. Tem a pimenta da Jamaica, né? E noz moscada também. E você pode fazer o seu, inclusive. Eu vou deixar a receitinha pra você fazer o seu na descrição do vídeo, tá? Eu vou deixar as quantidades certinhas lá pra vocês, tá? Porque aquele dia, eu não coloquei... É... Eu não falei pra vocês, né? Quando eu mostrei no café. Aqui tem meia. Meia colher de chá. Ou talvez mais um pouquinho. De... Dessa... É... Essa mistura aqui, na minha farinha. E depois, eu vou colocar um pouquinho também no recheio. Então, aqui, não precisa de eu colocar muito, né? Eu vou misturar aqui e vou até dar uma provadinha. Pra poder ver. Eu gosto. Um pouquinho mais forte. Na verdade, eu gosto. Mas eu só vou cuidar um pouquinho aqui. É bem a gosto, viu, gente? É bem a gosto. É igual eu falei lá no café. Isso aqui é bem a gosto. E... Mas como as crianças... Se eu colocar muito disso aqui, pode ficar um pouquinho forte demais. Então, eu vou fazer um... Assim, mais suave. Não me aguentei. Não resisti. Botei mais uma pitadinha. Mais uma pitadinha. Ai, gente. Nossa, isso é uma delícia. Essa mistura é uma delícia. Pronto. Vamos continuar ali as nossas claras, né? Vamos lá. Aqui tá açúcar. E nós agora vamos adicionar lá aos poucos. Tá bom? E aí, eu vou colocar no... Alto. Né? No meu... Na minha velocidade alta. E vou adicionando aos poucos. Mas eu vou bater um pouquinho na velocidade alta. Pra daí eu começar a adicionar o açúcar. Ai, deixa eu falar. É por isso que nós precisamos aqui de uma açúcar mais fininha, gente. Refinada. Porque você vai colocar aqui... Mas as claras, elas batem muito rápido, né? E nós queremos que essa açúcar dissolva completamente. Então, o açúcar granulado pra você colocar ali nas claras em neve não é uma boa ideia, tá bom? Então, use aí açúcar bem fininha. Bora lá, então, gente. Gente, aqui eu tô tirando... Porque na hora que eu joguei aqui, ficou aqui uma açúcar agarrada. E aí, eu tô tirando aqui, ó, de toda a lateral. Pra dar mais uma batida. E já tá quase aqui, ó. Ficou pronto aqui, gente. É... Deixa eu mostrar pra vocês o que nós queremos aqui. Um ponto bem... Bem firme, tá? Vou dar uma misturada aqui. Nela. E aí, levantamos e olha. Bem firme. Então, agora, tá prontinho aqui. Agora, eu vou colocar uma cor. Porque eu prefiro colocar a minha cor nesse momento aqui. Até às vezes, antes de terminar de bater aqui, eu já coloco ali a cor, que já vai também misturando, né? Batendo, misturando. Na verdade, eu não tenho o laranjado, que eu queria colocar... Assim, mais cor de outono, sabe? Então, eu tenho amarelo e vermelho, que já tá aqui, que estão abertos. Então, eu vou colocar um pouquinho de um, um pouquinho de outro. Mas também tô tão tranquila com relação... Não, deixa a mamãe colocar, porque aí a mamãe sabe o tanto, tá? Coloquei um pouquinho de vermelho, gente, e um pouquinho de laranjado. Vamos ver aqui o que vai virar. Ixi! Ó! Ó! Pronto, vai ser só isso. As crianças estão aqui ao meu redor aqui, porque essas coisas que vai um pouquinho de cor, que tem todo mundo querendo ver. Resolvi colocar mais um pouquinho de cor, gente, porque quando a gente assa... Ainda tem a farinha, né, que eu vou misturar aqui. Então, vai dar uma clareada. Aqui ficou bem clarinho. E quando a gente assa também, ele fica um pouquinho mais claro. Então, eu vou colocar um pouquinho de... um pouquinho mais. E o que eu gosto de usar, eu pego dois palitinhos assim, ó, e faço assim, ó. E pego a minha... a minha... Esse daqui é em gel, entendeu? Então, eu pego assim, porque isso aqui depois eu descarto, entendeu? Faço assim. Faço lá na massa. Aqui, ó, aqui dentro. E o que eu faço pra pegar da outra cor, eu vou ali na água, lavo. Que eu vou pegar do vermelho agora. Pra não fazer bagunça lá no vidro, né, não misturar cores. Seco aqui meu palitinho. Mãe. Oi, Fê. E pego aqui. Por que você tem isso? Novamente aqui no vermelho. Mais um pouquinho. Eu acho que foi meio que claro. Tava bonito aqui, mas eu acho que vai ficar muito claro. Mais um pouquinho. Pronto, tá ótimo. Tá bonita, não tá? Sim. Pronto. Gente, eu peguei esta minha vasilha aqui, porque eu acho que vai ser... É a mais aberta que eu tenho. É melhor pra dar pra eu mostrar pra vocês. E também é boa pra amassar, sabe? Porque ela é bem espaçosa. Eu vou colocar aqui a minha... Minha clara. Toda a minha clara. E o que nós vamos fazer agora é incorporar a nossa farinha ali. Mas nós vamos colocar aos poucos, tá? Eu vou dividir esta quantidade aqui em três vezes. Porque fica mais fácil, tá bom? De nós amassarmos. Aqui tá fácil, porque tem pouca farinha, né? Depois é que vai ficando mais seca. Mais lixo. E aí vai ficando mais difícil. Ai, gente, deixa eu ver se tá dando pra ver. Nossa, tô tentando aqui filmar, mas pensa na dificuldade. Porque as crianças estão querendo ficar comigo. Mas o espaço que eu tenho aqui não é muito bom. Muito apertado. Mais uma... Um pouco. Aqui uma... Uma metade aqui. Eu gosto de fazer assim, ó. Dessa forma. Assim. Agora de início. Tirando aqui das bordas, né? A farinha. Ó, já incorporou bem a que eu coloquei. Agora eu vou colocar o restante. Prontinho. Vou dar uma grudada aqui, ó. Na minha espátula. E aí, se você quiser, né? Fazer assim. Pra ir misturando bem. Aqui no meio. Levanta. Depois eu dou uma apertada assim, ó. Com a minha espátula também. Tá gostoso, filha? Será que vai ficar gostoso? Tá uma cor tão bonita, gente. É uma cor tão bonita. Aqui, gente. Nós queremos tirar um pouquinho do ar das claras, né? Ao contrário de outras receitas que geralmente nós incorporamos, né? O ar. Batemos as claras, né? Temos todo aquele ar e nós não queremos perder. Aqui, eu já quero perder um pouquinho, sabe? Do ar. Então... E muito cuidado nessa hora, porque não pode passar do ponto. É... Olha. A minha massa já está... Já está... Eu acho que já está boa, gente. E aí, um teste que a gente faz é... Você deixa a massa cair assim. E você espera em mais ou menos uns 10 a 15 segundos. Onde ela caiu, é suposto... É... Como que eu falo? Ficar normal, né? Juntar com a outra assim. Dar aquela abaixada assim. Então, é um teste também pra você fazer. Se você amassar demais, não vai... Não vai dar certo. Porque o que nós queremos no... Fresh... É... Nos macarons franceses é aquele... Aquele pezinho, né? Bonitinho. Que quando você colocar no forno, que crescer... Que crescer bem uniforme, assim. Porque às vezes você coloca e ele cresce, cresce assim. Então, fica aquela... Aquele biscoitinho todo deformado. Enfim. Mas não é que fique ruim também, não. Gente, fica bom. Dá pra comer. Olha, minha massa tá boa, gente. Foi rapidinho aqui, viu? Ok, então agora... Deixa eu mostrar pra vocês. Ai, gente, eu espero que dê certo. Tem muito tempo que eu não faço, minha gente. Eu tenho aqui as minhas formas. É... Eu até peguei papel manteiga demais, inclusive. Porque ele tem pouca massa. O que você pode fazer numa forma assim... Se você quiser os macarons bem... Os biscoitinhos bem certinhos de tamanho. É você pegar um copinho... Ou... Sei lá, qualquer coisinha redondinha. E você faz... Como, por exemplo... Essa tampinha aqui, vamos supor. Tá? Essa tampinha aqui tá até com um tamanzinho bom. Você pega e faz o círculo. Entendeu? Faz em todo o papel manteiga. E depois você vira. Faz com uma caneta preta. Uma coisa que dê bem pra ver do outro lado. Aí você vira. E você vai ter certinhas bolinhas onde você vai pingar. E aí, quando você pingar, você pinga menor um pouco. Porque ele vai dar uma espalhada, né? Você pinga menor aqui dentro que ele vai abrir. Tá bom? Eu não vou fazer não. Porque tô na correria. Também não tô me importando tanto de ficar certinho, não. Mas é bom eles ficarem certinho. Porque depois você vai juntar um biscoito com outro. Entendeu? Então, se ficar um grande e outro pequeno, vai dar aquela... Não vai ficar legal, né, gente? Mas eu vou me arriscar aqui. Já tem muito tempo que eu não faço, como eu tô falando pra vocês. Mas eu vou me arriscar aqui de uma maneira mais rápida pra mim, tá bom? Eu quero fazer um teste primeiro com a temperatura do meu forno. Então, aqui, eu vou pingar um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Porque depois eu vou cortar ao meio o meu papel manteiga. E vou assar um pouco, depois eu asso outro pouco, em temperaturas diferentes. Porque eu preciso conhecer esse forno. Inclusive, tem uns fornos, gente, que você apanha muito e não dá certo. Parece que o forno é que tem problema, não tá calibrado direitinho, enfim. Então, é melhor a gente testar o forno. Tá aí uma dica. Então, aqui agora eu tenho um saquinho de confeiteiro. Eu tenho que cortar aqui a pontinha ainda. Tenho aqui um... Como que chama isso aqui, gente? Bico? Que eu vou usar, tá? Pra pingar ali, fazer os meus biscoitinhos, né? Então, eu vou colocar aqui dentro. E vou cortar. Deixa eu pegar aqui. Cadê minha tesoura? Vou cortar aqui. Aqui, ó. Aí, eu não corto aqui na frente, não. Porque senão vai ficar grande o saquinho ainda. Eu corto aqui, tá, gente? Ó. Aqui, ó. Tá? Tira pra cima. Aí, aqui, pra nós colocarmos a nossa massa, eu posso fazer assim. Colocar isso aqui, embutir ali, entendeu? Colocar minha massa, pra não pingar. Depois eu só faço assim. Ou, você pode fazer assim. Eu, às vezes, faço isso, só isso, entendeu? Aí, eu posso usar um copo, fazer isso, colocar aqui, abrir assim, ó. Esse sapinho aqui é pequenininho. Eu comprei também, mas vai dar. Posso fazer isso, colocar minha massa, ou posso fazer isso e segurar aqui na minha mão também, entendeu? Aqui no copo é mais fácil, né? Eu acho que evita de fazer bagunça. Ok. Então, vamos lá colocar a nossa massa. Tá uma cor bonita, não tá, filhinha? Sim. Não tá aquele laranjadão, porque eu também não gosto do laranjadão, não. Micaela já tá, não pode, filhinha. Não pode ainda, não tá pronto. É. Tá bom, né? Olha lá. Já sujei lá em cima, Micaela. A mamãe, pra fazer esses vídeos assim, a mamãe não é boa, não. Ok. Vou pegar uma colher aqui pra raspar tudo, mas já tive muitos percalços. Não, 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 tira o dedo. Já tive muitos percalços fazendo isso aqui, viu, gente? Porque eu já vendi, já aconteceu de eu ter entrega e acontecia que não dava certo. Aconteceu de eu ter entrega e não tá conseguindo um bom macarum, porque você, pra vender, você tem que ter um bom produto, né, minha gente? Você não vai entregar um biscoitinho todo torto, sabe? Todo feinho pras pessoas, por mais que esteja saboroso. As coisas pra você vender tem que também estar bonitas, apetitosa, né? Aos olhos, pronto. Você pode pegar, colocar aqui, gente, e fazer com essa espátula aqui, assim. Esse saquinho é pequeno mesmo. Então, vamos fazer assim. Porque você tira o ar, entendeu? Você tá tirando o ar. Mas eu vou fazer só na mão mesmo, tá, gente? Aqui, ó. E já tá aqui na pontinha. A minha mão. Antes de pingar aqui em cima, eu vou dar uns pinguinhos aqui, ó. Para simplesmente grudar o meu papel manteiga aqui na forma. Esses biscoitinhos, gente, eles são levíssimos. E aí, é só para o caso de... É para ficar seguro o papel manteiga. Principalmente se você tá usando um forno... Eu não sei como chama aqueles fornos que tem o... Aquele ventilador. Esqueci, gente, como chama. Que... É mais em português, né, coração? Não é convencional. Não sei, gente. Que tem um ventilador e dá um vento lá dentro. Que se não tiver bem pregadinha, bem segura, gente... Levanta o papel manteiga, sabe? Inclusive, eu tenho um forno. Eu tinha até que colocar uma faca aqui, um pezinho aqui. Para poder... Pegava uma faquinha, colocava aqui, ó. Para segurar. Porque às vezes eu colocava a forma lá. E quando eu olhava, estava levantando, sabe? Então, não é legal. Então, agora, ó. Coloquei nos quatro ladinhos. Está segura. E agora nós vamos... Nós vamos pingar aqui. Estou meio destreinada, gente, mas... Não é legal deixar esse bico aqui, ó. É legal você cortar antes. Eu estou bem destreinada, coração. Aperta. Para de apertar e tenta soltar. Ok. Na verdade, eu vou deixar só esses quatro aqui. Porque eu quero fazer o teste do forno, né, gente? Então, eu tenho quatro aqui. Tenho quatro aqui. Eu posso cortar aqui, ó. E aí, eu me esqueci desse detalhe que eu ia fazer nessa forma o teste. E já estava explicando para vocês a questão de colar aqui, ó. Então, depois eu descolo. Não tem problema, tá? Mas está explicado esse negócio aqui. É porque eu estou com tanta pressa disso aqui que eu nem sei como vai ficar o vídeo. Ok. Então, agora eu vou pingar na outra forma, gente. Esse aqui foi o primeiro que nós pingamos, né? Já terminei o outro, mas corri e peguei essa forma. Porque nós temos que dar uma batidinha assim, ó. Para tirar o ar. Aqui ficou umas coisinhas assim, mas é do pingar, entendeu? Que não estava bom, né? Perfeito. Ok. E aqui, quando fica uma bolinha, uma, como fala? Bolha de ar, né? A gente vem com isso aqui e você pode estourar as bolinhas. E também você pode, enquanto está molhado, você pode desfazer aquele biquinho de imperfeição ao pingar. Que eu deixei aqui, né? Que eu estava bem ruizinha aqui no pingamento. Ó. Deixa eu ver aqui em pé. Está vendo isso aqui, ó? Você tenta uniformizar e deixar perfeito. Quanto mais perfeitinho aqui, gente, melhor. Porque essa casquinha aqui, a gente vai deixar secar isso aqui. Então, se ficar desse jeito aqui, vai assar e vai ficar isso aqui. Não vai ficar certinho. Então, a gente vem aqui bem delicado, ó. O certo é eu pinguei e já faz isso aqui. E aí eu fui fazer a outra forma, porque estava filmando e a gente... Quando está filmando, a gente meio que... Sei lá, se perde um pouco, fica... Ou eu sou eu que sou meio estabanada, tá, gente? A mesma coisa com essa, ó. Eu estou batendo aqui sem colocar um pão de prata. Às vezes eu coloco o pão de prata para não fazer esse barulhão todo. Pronto. Aí aqui, a gente vem do mesmo jeito, tá, gente? E agora, estou fazendo isso aqui e nós vamos deixar isso aqui secar. Esses biscoitos, eles têm que secar essa parte de cima aqui até você encostar o dedo e não tiver mais colando no seu dedo. Então, assim, esse tempo aqui que nós vamos esperar secar, gente, vai depender da sua umidade aí, de como que está o seu tempo. Porque pode levar em meia hora, pode levar uma hora ou até mais tempo. Então, você faz o teste do dedo, tá bom? Na hora que estiver seco, você já pode colocar o forno para aquecer. Vou começar a preparar. Já separei meus ingredientes do recheio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.